Olá pessoal, eu sou o Nelson Marques e estou aqui novamente para fazer aquele convite tradicional de todas as quintas-feiras. Na próxima quinta-feira, agora às 20h, receberemos a doutora Marília de Oliveira. Vai falar tudo sobre implantes unitários e protocolos. Você não pode perder, a entrevista está muito boa e, é claro, eu sempre conto com a sua audiência. Até lá!